Era uma vez Era uma vez Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de invasia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Um prático no meio do Paraná Com sabor de chocorratinho Cheio de terra Era uma vez A riqueza foi a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor Uma história de amor Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor É ótima É É Até a mão Eu esqueci que você encontrou A cabeça Tá bom A cabeça Só tem a ver